Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos trabalhar com você as dores da coluna. Aqui está o nosso pezinho, né? Então, dentro dessa aula prática. Então, você vai fazer a massagem agora na parte que representa a sua coluna. Então, a coluna sua, na reflexologia, representa aqui do alto do dedão até aqui embaixo na pontinha do balcanhar. Então, todo esse trajeto, descendo o dedão, toda essa lateral aqui do pé até chegar aqui no seu calcanhar, é toda a sua coluna, né? Toda a nossa coluna é representada por toda essa trajetória aqui. Então, quando você massagear essa trajetória aqui, ó, que parece que é uma cordilheira, né? Parece que é uma montanha que vem daqui e vem, vem, vem e vem para aqui embaixo. Imagine como se tudo isso fosse uma cadeia de montanhas, né? Várias montanhas. Tudo isso aqui são montanhas que vem, vem, vem e chega até aqui embaixo. Então, quando você massagear essa parte aqui, que você percebe que aqui é o osso. Nossa, estou pegando em cima do osso. Então, na sua coluna, você está massageando a parte óssea da coluna, tá? Então, em cima aqui do osso, massageando, você está trabalhando a parte óssea da coluna. Quando você estiver massageando um pouquinho para dentro, que você sai da quina do osso e entra um pouquinho para dentro, não chegando na sola do pé, na área plantar. Mas aqui na beiradinha, assim, ó, que você saiu da parte óssea, mas você está aqui na beiradinha, antes de entrar propriamente na sola do pé, essa beiradinha aqui, ó, que você saiu da quina do osso, é a parte dos nervos, dos músculos, né? Da sua coluna, da nossa coluna. Então, aí uma regrinha para você não esquecer, até uma brincadeirinha. Osso, né? Osso do pé, osso, osso, né? O osso da coluna. E a carninha aqui, ó, a parte mais macia, que não é quina de osso, é a parte de carninha, de músculos, tendões, nervos da sua coluna. Então, uma brincadeirinha. Osso, osso, carninha, carninha da coluna. Então, assim, você não esquece com essa brincadeirinha que a gente faz. Então, como você vai massagear? E seguindo toda essa trajetória para trabalhar toda a coluna. E como que faz a massagem? Você aperta, solta, aperta, solta, aperta. Nossa, Roberto, aqui doeu. Então, o local que doeu, aí aquela regrinha. Doeu, você segura, doendo assim, por até um minuto. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa dorzinha aqui, a tendência dela é aliviar ou cessar totalmente. Quando essa dor aqui cessar, é a dor da sua coluna que começa a melhorar. No caso, essa parte aqui de baixo é a parte mais baixa da nossa coluna. Essa parte aqui do meio são as lombares. Essa parte mais aqui atrás, atrás da barriga. Essa parte aqui de cima é essa área da nossa coluna. Essa parte mais alta da coluna. Então, você vai apertar, soltar, apertar, soltar. Nossa, que dói! Então, aqui é a parte da sua coluna, da sua lombar, né? Essa parte mediana da sua coluna. Mediana, quase lá embaixo já. Nossa, que doeu! Então, segura. Doeu, segura, por até um minuto. Essa dorzinha aqui vai começar a diminuir. Quando essa dor começar a diminuir, é a dor da sua coluna que está indo embora. Ah, Roberto, mas é tão extenso esse trabalho aqui, ó. É tão grande essa área aqui para trabalhar, que a minha mão já está doendo. Então, lembra que eu falei para vocês já nas aulas anteriores? Você pode usar uma caneta ou um lápis como um instrumento servindo de apalpador. Então, eu vou fazer com o meu lápis, tá? Com o meu lápis. Lembrando que isso aqui é um curso de auto-aplicação. Se você for fazer isso em alguém, não use um lápis. Que não é para ser usado. É só no caso para você usar em si. O que você vai fazer? Você vai esfregar. Pega o lápis, né? Ou a caneta e esfrega. Você pode passar um creminho antes, né? Para ficar bem lisinho. Bem lisinho, lisinho, lisinho. Aí você vai apertar. Ou você vai fazer um esfregaço assim. Daqui de cima até aqui embaixo. Daqui de cima até aqui embaixo, tá ok? Eu vou tirar os meus sapatos e eu vou mostrar para você como que se faz você se auto-aplica aí. Bom, estou sentado aqui na minha poltrona. Vou passar um pouquinho de creme no meu pé, nessa região que eu quero trabalhar. Você tem aí qualquer creme na sua casa. Qualquer creme hidratante, né? Você usa para fazer a massagem. Não precisa ser um creme específico. A intenção do creme qual é? É só para ver um deslizamento. Fica fácil trabalhar. Olha, passou o creme, já está lisinho. Então você vem com a sua mão, com o seu dedo, né? Ou seja, vamos começar aqui por cima. Então você aperta aqui em cima. Essa região aqui, ó. Provavelmente em vocês que tem fibromialgia, essa região alta aqui do dedão, ela dói muito. Principalmente aqui onde eu estou apertando. Eu estou apertando forte no meu pé. Eu não sinto dor, mas provavelmente vocês aí que sofrem com fibromialgia, você, meu aluno, né? Minha aluna que está fazendo esse curso agora, essa região vai estar certamente bem dolorida. Então você vai massagear. Essa dorzinha vai começar a aliviar. Quando essa dor começar a aliviar, é a dor da sua coluna, lá no alto da coluna, atrás da sua cabeça, que ela começa a melhorar. Então vamos trabalhar toda a coluna agora, daqui de cima até aqui embaixo. Toda essa trajetória aqui é a nossa coluna. Então você agora, vamos trabalhar agora essa fatia do pé, né? Então pega o seu, já está com bastante creminho, esfrega o dedo assim, ó. Nossa, aqui dói bastante. Então onde dói, você dá mais atenção. No caso no meu pé não dói, porque eu não tenho dor na coluna. Eu não tenho fibromialgia, né? Trabalhou essa área aqui? Ah, já melhorou? Parte para a área de baixo. Vamos trabalhar agora essa fatia do pé. Então você trabalha aqui primeiro. Trabalha aqui em cima, na parte do osso aqui, ó. Essa parte óssea e a parte óssea da nossa coluna, né? Nossa, aqui dói. Um exemplo. Se esse ponto aqui dói muito, você para nele ou continua esfregando assim, que essa dor aqui, ela vai diminuir. A dor diminuindo é a dor da sua coluna que começa a diminuir, a ir embora. E você continua apertando. Ah, melhorou aqui já? Melhorou. Muda de setor. Avança mais um pouco. O objetivo é chegar até aqui embaixo no calcanhar. Então você vai trabalhar toda essa região. Vai trabalhando. Ah, aqui por exemplo, que dói muito. Então aqui você segura ou fica nessa região trabalhando. A dor aliviou, muda o dedo, né? Você vai trocando, pode pegar com a outra mão também e vim apertando, né? Nossa, aqui embaixo dói muito. Nossa, eu tenho tanta dor no cóccix. Você vem aqui apertar, nossa, aqui dói muito. Então você identificou um desequilíbrio na região do cóccix. Então continua apertando. Essa dor do cóccix vai diminuir aqui. O seu cóccix, a dor vai diminuir também. E assim todo o seu sistema da coluna melhora. Então nós trabalhamos aqui descendo em cima do osso. Então lembrando, osso é o osso da coluna. Eu vou trabalhar agora um pouquinho internamente. Um pouquinho só. Um pouquinho internamente eu vou trabalhar a parte muscular, os tendões e os nervos da coluna. Então o que eu faço? Eu começo a trabalhar aqui, na beiradinha aqui, né? Nossa, aqui dói bastante. Então aqui é a parte dos nervos da coluna. A parte muscular, né? Que tem algum desequilíbrio energético. E assim você faz. Você vem trabalhando, vem descendo, vem descendo. Ah, que dói! Segura. Então segura por até um minuto. Essa dorzinha aqui vai diminuir. Quando a dor diminuir, é o fluxo de energia que começa a fluir melhor. E assim você vai. Até chegar aqui na área aqui do cóccix. A parte muscular. E vem descendo, vem descendo, vem trabalhando. Nossa, essa parte aqui dói bastante. Segura. Segura por até um minuto, né? Essa dorzinha aqui, a tendência dela é diminuir. E você vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem trabalhando. Vem trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nossa, Roberto, mas a minha mão tá doendo muito. Não consigo fazer. Minha mão dói muito, né? E essa posição também eu não consigo. Meu corpo dói. Não consigo ficar com a perna cruzada. Então eu vou ensinar pra vocês duas coisinhas. Primeiro, se a mão dói muito, então eu vou ensinar vocês duas coisinhas. Se a sua mão dói muito, eu vou pedir pra você usar uma caneta, um lápis, né? Alguma coisa que você possa usar como apalpador. Eu vou fazer com um lápis, como se fosse na sua casa você usando um lápis. Você pega o lápis, né? O seu pé tá cheio de creme, tá lisinho. Ó como desliza. Tá vendo? E assim eu não estou usando meus dedos, né? Minha mão já não começa... Eu já economizo minha mão. Então eu faço assim, ó. De cima em baixo. De cima em baixo. Ou eu pego áreas menores, né? Pra não ficar indo lá em cima e perdendo o ângulo que você tá fazendo. Trabalha áreas menores. Ah, essa regiãozinha tá doendo? Então trabalha ela. Sobe um pouco. Trabalha aqui. Ah, essa aqui tá legal. Sobe um pouquinho. Ah, essa aqui tá doendo. Então trabalha essa região. E assim você faz até chegar no topo aqui do dedão. Depois você também faz a área aqui em cima da parte óssea, né? Parte óssea. Ah, Roberto, mas eu não consigo ficar com a perna dobrada. Ah, é um detalhe. Vocês estão massageando com a caneta? Eu aqui no espaço terapêutico eu tenho um apalpador, né? A gente usa, depois lava, desinfeta pra poder usar num outro cliente, né? Tem vários apalpadores aqui. Então eu faço com esse apalpador a massagem, né? E aí, gostaram da aula de hoje? Hoje vocês aprenderam a trabalhar a dor da coluna. Brigadão, até mais. Tchau, tchau.